O MG Record começa falando nesse bloco do projeto Fica Vivo, que atende dois bairros de Governador Valadares, o Turmalina e o Nossa Senhora das Graças, especificamente o Morro do Carapina. Um seminário realizado em Belo Horizonte comemorou os 20 anos de existência do órgão. O programa celebra também a redução da criminalidade entre jovens e adolescentes na cidade. Representantes do projeto de Governador Valadares participaram na capital mineira. Houve palestras e apresentações. De acordo com a gestora social, o seminário também fez um balanço dos trabalhos desenvolvidos pelo projeto. Hoje nós temos mais de 4 milhões de pessoas atendidas em todo o estado e em mais de 200 territórios espalhados por todo o estado de Minas Gerais. É para a gente um ponto positivo porque isso traz uma redução estadual de 71% no número de homicídios em todo o estado. O objetivo principal do Fica Vivo é prevenir e diminuir o índice de homicídios de jovens entre 12 e 24 anos que vivem em áreas de abrangência das unidades de prevenção à criminalidade. Em Governador Valadares, o programa é realizado com o público de dois bairros e o resultado é positivo, já que a redução de crimes foi mais de 60%. Nós temos também o programa Mediação de Conflitos, que atua na resolução pacífica de conflitos nesses territórios e hoje tem mais de 300 pessoas atendidas mês. Então é uma porta aberta para que toda a comunidade possa acessar onde tem o programa. O programa Fica Vivo também realiza oficinas voltadas ao esporte, cultura, cidadania, fotografia e beleza para os jovens e adolescentes e são implantadas em locais diferentes da área de atuação. Este rapaz de 22 anos, que não será identificado, participa desde 2013. O Eduardo Henrique é oficineiro há muitos anos e ele já participou do programa Fica Vivo. Hoje ele repassa ao público a importância que o projeto tem. Quase 15 anos, se for contar todo o período que eu passei como jovem, né? Fui jovem do programa, atendido pela oficina de futsal Itacuandô lá no ano de 2007. Me senti super acolhido pelo programa, pela proposta que o programa traz para a juventude. Posteriormente eu tive que deixar o programa na condição de jovem, pois eu me saí do mercado de trabalho, estava conciliando com os estudos. Mas depois de alguns anos eu comecei a cursar a faculdade de educação física, né? Sou nascido, criado na comunidade doutor Malina. Então quando eu apresentei esse projeto para a oficina de futsal, de basquete, e esse projeto foi aprovado, ali eu comecei a minha trajetória de oficineiro. Então, tipo assim, é um trabalho que a gente vem ao longo de 11 anos junto com essa juventude e para mim é muito gratificante poder contribuir como oficineiro e já ter vivenciado também a situação que os nossos jovens de hoje vivenciaram e vivenciam quantas jovens atendidos pelo programa Fica Vivo. A gestora social reforça que há um edital aberto para a contratação de oficineiros. Hoje nós temos oficinas voltadas para o esporte, cidadania, cultura, beleza, né? Atendido aí em média de 200 adolescentes e jovens dentro dessas oficinas espalhadas pelo território de abrangência do programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.